Na capital, um rapaz de 24 anos foi executado com um tiro na cabeça no bairro do Paraíso. De forma que eu comprei agora, a reportagem de Oliveira Júlio, já está na tela, você comigo, você também, seu amor aqui, roda, vai. Noite de violenta na capital, Walter, com três tentativas do descido e um confirmado. No bairro novo, o Paraíso, a vítima foi identificada como o Jesus João Aldiano Barbosa, de 24 anos de idade. Ele foi socorrido com os vizinhos na madrugada desta quinta-feira, por volta das quatro horas da manhã, quando viram-se disparos de arma de fogo. Ele foi atingido com um disparo na cabeça, do lado direito da cabeça, e foi socorrido até a luta do bairro Morada do Ouro. Mas, ao chegar ao local, os médicos fizeram todo o procedimento para tentar salvá-lo, mas não conseguiram. Ele acabou morrendo nessa amizade do protocolo de atendimento, e agora a polícia tenta chegar até o autor desse disparo. Segundo apurou a polícia militar no local do crime, a vítima vez que foi o Aldiano Barbosa, de 24 anos de idade, já havia tido passagem pela polícia por agressão a uma ex-namorada. E, segundo a polícia, passa a ser agora a principal suspeita desse assassinato. Se um vizinho disse que viu, identificou o autor, subiu o paro, mas agora a delegacia de município se processou a pessoa que passa a investigar nesse caso. Em pedido, três tentativas de município na madrugada, e um confumado no bairro Novo Paraíso. Foi margem de Valdeir Moraes, Oliveira Zúmero para o Cadernes. Aplausos 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 Aplausos